Os candidatos João Dória, do PSDB, e Paulo Skaff, do MDB, lideram a disputa pelo governo de São Paulo, de acordo com pesquisa do Instituto MDA e divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte. João Dória tem 16,4% das intenções de voto, seguido por Skaff, com 16,2%, com a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados. Márcio França, do PSB, está em terceiro, com 5%, empatado com Luiz Marinho, do PT, com 4,8%. Logo atrás vem Lisete Arellara, do PSOL, o advogado Rodrigo Tavares, do PRTB, e Toninho Ferreira, do PSTU. Brancos e nulos somam 29,5%, enquanto indecisos são 21,4%. No segundo turno, Skaff levaria vantagem sobre Dória, embora estejam tecnicamente empatados, segundo a pesquisa. Eduardo Suplicy, do PT, segue bem na janteira para o Senado. Atrás viria Marta Suplicy, que já anunciou que sairá da política e não vai concorrer, e em seguida, Mário Covas Neto, do Podemos, e major Olímpio, do PSL. A pesquisa ouviu 2,002 pessoas entre os dias 2 e 5 de agosto de 2018. A pesquisa CNTMDA também perguntou aos paulistas em quem votariam para presidente da República. No cenário sem Lula, quem lidera em São Paulo é Jair Bolsonaro, do PSL, com 18,9% das intenções de voto. Ele está tecnicamente empatado com o ex-governador do Estado, Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 15%. Atrás, vem Marina Silva, da Rede, Fernando Haddad, do PT, Ciro Gomes, do PDT, e Álvaro Dias, do Podemos. O cenário com Lula traz o petista à frente, seguido por Bolsonaro e Alckmin. Não há alteração significativa para o presidente da República, e no caso de São Paulo, é muito difícil fazer qualquer previsão. Vai acabar o pleito sendo decidido pelos debates e pelos programas de rádio e TV do Tribunal Regional Eleitoral. Vai ser um páreo duro. Skaff é acusado de usar em seu favor a estrutura da Fiesp, da qual ele é presidente. Está afastado, mas é presidente. E de Dória cobra-se ter deixado a Prefeitura paulistana depois de assumir que cumpriria integralmente o seu mandato.